Olha aqui, e como que você arrumava tempo pro carnaval? Da onde que você enfiou o... Porque assim, você é musa de todos os lugares que você é, de tudo que você faz no carnaval. Porque pra mim, eu penso em carnaval, eu penso em você, entendeu? Eu amo e você. E não, e presta atenção, que é mais louco. Gente, olhando pra mim, eu tinha tudo pra não ser do carnaval. Porque assim, além de eu ser do interior, caipira, sou japonesa, tem tipo assim, tinha tudo pra não ser do carnaval. E se a rainha de bateria... A pessoa arrota aqui no meio do... Todo mundo arrota aqui. Todo mundo, a gente não sabe o que acontece. É, mas a minha rota foi fina. Não, nem foi sutil, você não falou. A gente nem percebeu. Então, de São Paulo e do Rio, pra mim assim, foi algo gigantesco. Porque eu acho que quem é do carnaval sabe como é difícil. Eu bato palmas assim pra todo mundo que é do carnaval. Pra todas as pessoas que desfilam, pra todas as pessoas que estão da comunidade, pra todas as pessoas, pras escolas de samba de São Paulo e do Rio de Janeiro. Porque não é um trabalho fácil. É um trabalho muito difícil. Muito difícil. Que por mais que, assim, faça parte da cultura brasileira, faça parte de todo o turismo, faça parte de tudo isso. Não é valorizado como deveria, não é reconhecido como deveria. Então, assim, desde a velha guarda, até todo mundo que tá lá no carnaval é por amor. Sim. Todo mundo que tá no carnaval é por amor. Porque não é fácil. Pra mim, assim, nunca foi. A gente tem que amar muito, amar muito, amar muito, amar muito aquilo. Porque, assim, não é fácil. E, assim, você, além de você se doar muito, você é um desgaste muito grande, né? Ainda mais agora nesse momento que a gente tá vivendo. A gente tá todo mundo muito esperançoso. Tá muito esperançoso pra que tudo se exolva, assim. Sim. Da melhor forma possível. Nossa, mas é que escola de samba também, escola, os desfiles, enfim. Eles ficam um ano inteiro produzindo aquilo. É, é muito trabalho. Uma hora, duas horas de desfile. Pois é. É muito trabalho. Então, por isso que eu falo, eu falo assim, que a gente, quem ama, não pensa naquele momento só. Não é só naquele momento do desfile. Quem ama gosta de estar o ano inteiro. Fazendo, fazendo no meio. Pensando e vendo aquilo, escutando os sambas e enredos. Desde antes de eu ser rainha de bateria, antes de tudo, eu ia pro Caí, ou eu ia assistindo a televisão, eu ia saber todos os sambas e enredos de todas as escolas. Eu gostava de saber, eu sabia quem eram os carnavalescos, eu sabia quem eram... Caramba! Entendeu? Então, eu sempre fui, gostei mesmo, de ver aquela fantasia, aquela avenida lotada, aquela... E eu acho que eu gosto muito de... Nossa, olha a cor do negócio aqui que eu deixei. E eu gosto de gente, né? Eu acho que a gente tem que gostar de gente também. Quem gosta de carnaval gosta de gente, gosta de povo, gosta do suor. É gostoso essa vibe, né? Eu gosto, muito, muito, muito. Qual que foi o primeiro desfile que você... Você foi rainha? Foi em 2000... Ah, não, com rainha eu demorei. A primeira vez que eu desfilei, eu desfilei em cima do gavião, da gavião e ninguém me viu. Porque eu... Ninguém me viu. Você era a asa do gavião. Juro. O gavião, gente, eu falei, eu vou cair daqui de cima. Gente, o gavião foi tão alto, tão alto, tão alto. Foi em cima da O&B. O gavião, ninguém viu o gavião. O gavião tava lá em cima. Com a Abri Alas. Com a cara de fora, me colocaram um macacão. Com a cara de fora, em cima do gavião. Mas também não podia exigir nada, né? Aí foi em 2004. Te convidaram ou você foi lá? Ficou aí? Eu sempre fui insistente. Ou apareceu lá com a fantasia. Oi, gente, sou eu que vou. Aparece lá com a fantasia. E aí depois... Mas eu fui assim... Aí quando eu fui pro Salgueiro, também fui no ensaio, eu senti, cheguei no ensaio. Cheguei no ensaio, comecei nos ensaios. Aí me chamaram. Aí pra vila ser rainha de bateria da Vila Isabel, eu fui convidada. Por quê? Porque eu já... No Salgueiro eu já causava, né? Já saia no Salgueiro como musa. Venceu na vila. Aí o presidente da Vila Isabel pediu pro Léo Dias ligar e fazer o convite junto com ele. Eles ligaram, fizeram o convite. E aí eu fui pedir pra pessoal do Salgueiro ir comigo lá, conhecer tudo eles, a presidente. E aí eu fui pra Vila Isabel e nunca mais saí. Como que era antes, assim, de você ir pra Vila Isabel? Você tava no Salgueiro, é Gaviões, né? Gaviões, eu continuo até hoje. E como que é isso? Você pode... E Gaviões aqui, né? Pode. Salgueira do Rio, né? Ainda bem nunca caiu junto, nada. Mas assim, aí eu fico boa uma doida, porque assim, tem ano que eu invento de ser da... Tem o Baile da Vó. Eu coloco na minha programação de carnaval, tipo, sete dias de... Só de fantasia são umas trinta. É uma loucura. Gente, é uma época do ano, então, que você mais... Gasto mais que ganho. Não ia falar isso, mas... É uma conta que não fecha. Ai, as fantasias. Tudo, tudo. Você que investe tudo, então. Caramba. É por amor mesmo.